O vinho, o cidre, o barril e o cachaça, o fogo no chão Os centrinos que eram bem usavam a força do pano O caduíteo e o biciclete, o que que se livrou O caduíteo, o corte penal, no leque, se lhe ouvindo E lá pela madrugada, bem na hora do café Onde o furo se o pão pisava, gritava e batia o pé